Música Será apenas um dia normal Outra manhã qualquer Preciso agir assim E apenas viver Portas que um dia no tempo tranquei Voltam a se abrir Lugares que deixei Tristezas que senti O vento leva e traz O que eu tento esquecer Algo em mim não está igual Algo em mim não posso decifrar Um sentimento que me consome inteiro Eu quero tanto encontrar Uma resposta pra curar a dor Não quero mais sofrer Com esse adeus Que vejo partir E vir outra vez Algo em mim não está igual Algo em mim não posso decifrar Um sentimento...